E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e a gente tá aqui hoje pra mais uma reação Sim, ela, a rainha do pop nacional, Anitta, está de volta com mais um passo aí na sua carreira internacional Eu sinceramente desisti um pouco de entender qual é o rollout, o planejamento aí Pro lançamento do álbum Girl From Real Não era exatamente o passo que ela tinha dito que ia dar Mas estando nas mãos de gravador internacional essas coisas Nunca se sabe, o controle não é total dela Então temos aí uma mudança Ou não sei se é pro álbum, se não é Mas está aqui o single Loco Aparentemente totalmente em espanhol E solo, muita gente pede, eu quero o single solo da Anitta Solo, 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 solo Está aí, single solo, Anitta, Loco Vamos escutar Antes disso eu já vou pedir pra você deixar o seu like Fazer aquele combo completo, cremoso, saboroso, crocante Que ajuda muito o canal Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Confere as nossas redes sociais Segue a gente por lá no Twitter, Instagram, Spotify Pra conferir as playlists do canal E também dá uma conferida aí na descrição do vídeo As opções pra você se tornar membro do canal Se for do seu interesse Os planos de assinatura mensal Você tem benefícios em troca E colabora pra manter o canal vivo, firme e forte Está tudo explicadinho aí na descrição do vídeo Vamos começar então Eu sinto aqui dentro de mim Que pode ser que seja um reggaeton puro E não é bem o que eu queria dela no momento Mas vamos escutar antes de falar qualquer coisa Vamos lá, Loco Anitta E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Isso me lembra alguma coisa também que eu não consigo pôr o dedo agora Mas assim, eu gostei, eu gostei, é o tipo de música pra farofar horrores, entendeu? É pra dançar lá o cu e é isso e é uma das coisas que eu gosto da Anitta Vocês sabem que quando é um reggaeton clichêzão eu sou o primeiro a reclamar Eu sempre digo que reggaeton é um estilo muito fácil de ser as músicas todas umas parecidas com as outras Mas se você souber criar uma melodia muito foda e uma produção que traga um diferencial no instrumental Você pode fazer com que esse reggaeton se destaque Então eu achei que o instrumental tem essa força, ele traz uma vibe meio major laser, como eu falei no meio do react Tipo, uma coisa meio latino-árabe, sabe? Uma coisa assim Eu achei muito, muito, muito bom Eu adorei, adorei a música E acho que isso com fone de ouvido deve ser do caralho E é isso, gente, não quis esperar pra gravar vendo o clipe Talvez vocês me falam se o clipe for muito foda Eu faço outra reação pro clipe, tá? Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de louco da Anitta? Hino ou bomba? Contem pra mim aí embaixo Pra mim, eu achei Hino, ralacu total e mais um gatilhozinho pra balada Que não tem balada, que não tem Me contem tudo aí que vocês acharam de louco Se vocês curtiram o meu vídeo, deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de Anitta Com seus amigos que gostam de música pop E compartilha pelas redes sociais também Que é super importante pra ajudar o canal E é isso, gente, muito obrigado por terem assistido Um beijo enorme pra você que ficou aqui até o fim comigo E até o próximo vídeo Fui